Olá meu querido, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês? Finalmente, aplicativo do Bolsa Família atualizado, pois é. E junto com esta atualização, uma nova mensagem que está vindo para essas pessoas que conseguiram fazer essa atualização. Jefferson, mas já está 100% atualizado? Ainda não. E eu vou explicar para vocês o porquê ainda não neste vídeo. E claro, vou trazer para vocês as pessoas que irão receber R$1.200 neste mês de março com este novo programa do Bolsa Família. Jefferson, como assim? Tem pessoas que irão receber R$1.200? R$1.200? Sim. E eu vou provar para todos vocês neste vídeo. Entendido aí, meu amigo? Entendido aí, minha querida amiga? Então, se vocês pretendem sempre se manter informados com os melhores conteúdos dos benefícios sociais, já sabem, comecem a nos seguir agora. Já se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo e deixa aquele like maroto para dar aquela fortalecida. Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família e também o nosso grupo de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Compreendido? Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. A grande problemática do novo aplicativo do Bolsa Família ainda vem rendendo as dores de cabeça. Mas, como eu sempre oriento a todos vocês, o aplicativo do Bolsa Família é mais uma ferramenta onde vocês irão verificar quais os valores que vocês irão receber. Simples assim. E como eu já havia dito para vocês, existem várias formas de vocês consultarem, verificarem quanto que irão receber neste mês de março. Primeira delas, o aplicativo Caixa Tem, que todos os meses apresenta problemas de atualização e nós já estamos acostumados com isso. Segunda opção, temos agora o portal Cidadão, que a Caixa Econômica disponibilizou para que nós pudéssemos verificar. Temos também, que eu quase iria esquecendo, o número 121, que várias pessoas conseguem ligar e lá eles informam se você vai ou não vai receber o benefício do atual mês onde nós estamos. E também temos o novo aplicativo do Bolsa Família, que está aí na luta, atualiza, não atualiza, vai sair, não vai sair, vai substituir o antigo aplicativo do Auxílio Brasil como que vai ficar tudo isso. Não é essa a sua dúvida? Vamos aqui esclarecer a todos vocês agora. Olha aqui o que a nossa amiga colocou, porque muitas pessoas que tinham iPhone disseram o seguinte, doutor, eu tenho um iPhone e não mostra a opção para mim. Olha aí um exemplo que a nossa amiga nos deu. O meu atualizou hoje, pois é o iPhone e tem lá Bolsa Família, ou quer dizer, Auxílio Brasil.gov, mas tem já o logozinho do Bolsa Família e abaixo tem o valor da nossa amiga aí. R$400, R$150, R$150 de benefício primeira infância e também um adicional de R$200, pois é, que é o benefício complementar, certo? Jefferson, eu consultei agora, mas não consegui achar. É simples. Olha aí, você vai colocar na sua loja de aplicativo o nome lá, Bolsa Família barra Auxílio Brasil, ou então Auxílio Brasil, que vai aparecer esse logotipo para você. E você vai realizar a abertura ou a atualização do seu aplicativo, antigo aplicativo do Auxílio Brasil. Jefferson, mas o meu não é iPhone, o meu é Android. Tem também para vocês do Android. Olha aí na tela vocês do Android. Estão vendo aí? Bem bonitinho. Está lá, Bolsa Família, e você pode colocar em abrir. Algumas pessoas estão clicando em abrir e estão se deparando com essa mensagem aí. Prestem muita atenção no que diz a mensagem. Vejam só. Bolsa Família lá em cima. E aí a nova roupagem do aplicativo. E diz o seguinte. Agora o Auxílio Brasil é Bolsa Família. E olha aí nesse parágrafo logo abaixo o que eles dizem. Você continua recebendo o seu benefício da mesma forma e pode continuar usando o seu cartão Auxílio Brasil. Então, meu amigo e minha amiga, vejam só. Vocês irão receber o seu Bolsa Família da mesma forma que você vinha recebendo o seu Auxílio Brasil. Jefferson, eu sou novo. Eu sou nova no Bolsa Família. O que eu devo fazer é autoexplicativo o programa, o aplicativo do Bolsa Família. É autoexplicativo. E ele já está mandando aí essas mensagens para as pessoas que você pode receber da mesma forma que você vinha recebendo anteriormente. Jefferson, eu tenho o cartão amarelinho. Continua valendo? Sim, continua valendo. Jefferson, eu tenho o cartão verde do Auxílio Brasil. Ele continua valendo caso eu queira sacar? Sim, o próprio aplicativo do Bolsa Família já está dizendo isso. Jefferson, eu não tenho nem o cartão amarelo, não tenho nem o cartão verdinho. Como eu faço para receber? Aplicativo Caixa Tem. Ou então você vai com os seus documentos pessoais, identidade e CPF, lá na agência da Caixa Econômica ou lá na lotérica no dia do seu recebimento e faz o saque normalmente. Entendido aí? Então, o aplicativo já mostra aí um caminho das pedras, já dá ali um atalho para que você fique orientado ou orientada a saber como lidar com os futuros problemas, vamos dizer assim, não é? Agora, meu amigo e minha amiga, vamos lá. Várias pessoas me perguntando, Dr. Jefferson, que história é essa que tem pessoas que irão receber 1.200 reais? Isso mesmo, 1.200 reais. Ah, Jefferson, é aquela lei das mães-chefe de família? Não, pessoal, não tem nada a ver isso aí, não. Certo? Aquela lei das mães-chefe de família ainda está lá parada dentro da gaveta. Existem também as emendas parlamentares que estão ali junto com aquela medida provisória do novo Bolsa Família. Essas emendas parlamentares ainda serão discutidas. O que eu estou afirmando para vocês é que tem famílias que têm vários filhos aproximadamente. 4 filhos abaixo de 6 anos ou então de 0 a 6 anos completos. 6 anos e 1 mês, 6 anos e 2 meses, 6 anos e 12 meses, já faz jus aí ao recebimento de 150 reais por cada criança. E a nossa querida amiga Angélica nos mandou a foto lá do Portal Cidadão e ela está muito feliz, tá? Sendo bem claro aqui. Um abração, amiga Angélica, e muito obrigado por nos mandar o feedback de quanto você irá receber neste mês de março. Entendido aí? Então, meu amigo e minha amiga, olha aí o que a nossa amiga nos mandou. É, pessoal, eu botei ali no fundo o meu logotipo porque as pessoas gostam sempre de copiar as coisas, não é? E sem dar os créditos. Eu não digo nada. Pode falar, pode utilizar aqui para falar a verdade para outras pessoas sem nenhum problema, contanto que vocês passem os créditos para as pessoas que descobriram tudo. Que, no caso, eu estou colocando aqui para vocês, não é? Então, vejam só. Olha aí o que a nossa amiga nos mandou. Programa Bolsa Família, 400 reais. Esse é o valor normal que ela vai receber do Bolsa Família, que ainda tem o adicional que está lá embaixo de 200 reais, que é o benefício complementar. Mas vejam quanto ela irá receber de benefício primeira infância, 600 reais. Pois é, então vamos fazer uma soma simples? 400 com 600, mil reais. Com mais 400, 200 reais, mil e 200 reais. A nossa amiga vai ficar recebendo de Bolsa Família. Pois é. E outra coisa que eu estava conversando com ela, ela recebe o Vale Gás. Só que neste mês de março não temos o pagamento do Vale Gás, não, tá? O Vale Gás é sempre nos meses pares e ela vai receber o valor do Vale Gás no próximo mês de abril. Então, além dela receber esses 1.200 reais no mês de abril, tem mais cento e poucos reais aí na conta dela. Então, essa nossa amiga Angélica vai sim receber 1.200 reais do Bolsa Família. E ela não é mãe solteira, não, tá? Tem ela, o esposo e quatro filhos abaixo de seis anos de idade. Gostaram aí do vídeo? Viram que é verdade que tem famílias que irão receber 1.200 reais sem ser mãe-chefe de família? Pois é. Gostaram? Então eu já peço com enorme carinho. Curte agora. Se inscreve em nosso canal. Ativa o sininho de notificações porque aqui em nosso canal vocês sempre saberão a verdade de uma maneira clara, de uma maneira segura e de uma maneira verdadeira. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui!